Este vídeo se trata de uma história trágica, uma história que poderia ter sido evitada se as pessoas da Alemanha fossem mais céticas e prudentes com relação às promessas e discursos políticos e se elas não acreditassem em Salvador da Pátria. Não só a história de Anne Frank, mas a história da Alemanha e de milhões e milhões de pessoas em toda a Europa poderia ter sido diferente. Vidas, sonhos, projetos e empreendimentos não teriam sido interrompidos e destruídos por ambições políticas, por uma guerra desnecessária e pelo holocausto, o que custou muito caro à civilização. O diário de Anne Frank ficou famoso no mundo inteiro e foi traduzido para quase 70 idiomas por revelar a real e trágica história de uma jovem garota e sua família que foram perseguidos pelos nazistas, enquanto se escondiam pela sobrevivência. Antes de mais nada, é bom lembrar que o diário de Anne Frank passou pelas mãos de seu pai, que foi o único sobrevivente da família, após a Segunda Guerra Mundial e a liberação dos prisioneiros dos campos de concentração, e que ele fez algumas modificações no diário original. Alguns relatos pessoais da garota realmente o deixaram chocado, mesmo sendo o pai dela. Então, algumas passagens do diário original foram suprimidas. A família de Anne Frank, apelido de Annelise Marie Frank, era alemã e tinha origem judaica, portanto, era automaticamente vista como inimiga do Estado nazista e de sua ideologia de pureza racial, pois, na visão dos nazistas, a origem étnico-racial era determinante de quem pertencia à raça superior, a ariana, e quem era inferior, judeus e outros povos como eslavos e africanos. E, na doutrina nazista e sua teoria da superioridade germânica, os judeus contaminavam o povo alemão com sua genética inferior. Além disso, os judeus eram vistos pelos nazistas e pelos veteranos ressentidos da Primeira Guerra Mundial como culpados pela derrota da Alemanha e pela crise econômica que assolava o país. Anne era muito jovem na época em que Hitler chegou ao poder na Alemanha. Ela nasceu em 12 de junho de 1929 em Frankfurt e os nazistas alcançaram o poder em janeiro de 1933. A família de Anne tinha quatro membros, ela, sua irmã mais velha, Margot, e seus pais Otto e Edith Frank. Devido às restrições e hostilidades direcionadas ao povo judeu que crescia na Alemanha, eles migraram para a Holanda em 1933, na cidade de Amsterdã, em busca de uma nova vida, onde seu pai abriu um comércio. Foi em 1940 que a paz da família Frank iria acabar, quando os nazistas invadiram Amsterdã. Com o aumento do antissemitismo, Anne passou a estudar em uma escola específica para judeus. Em julho de 1942, com a intensificação da perseguição aos judeus, eles precisaram abandonar sua vida normal para morar no esconderijo, a fim de não serem presos pelos nazistas, já que a Holanda tinha sido ocupada juntamente com a França e outros países europeus. Além deles, no esconderijo residia mais uma família, os Van Pels, e um amigo da família, o dentista Fritz Pfeffer, sendo então um ambiente muito pequeno para muita gente conviver. O esconderijo era um anexo secreto localizado atrás do estabelecimento comercial de seu pai. A entrada para o esconderijo era protegida por uma estante de livros. Nos dois anos seguintes, oito pessoas morariam no anexo secreto e precisariam ficar em silêncio em certos momentos do dia, para que ninguém os escutasse no local. Em 12 de junho de 1942, cerca de um mês antes de se refugiar no anexo secreto, Anne ganhou um presente especial de aniversário, um caderno de anotações dado por seu pai. Anne teve a intenção de desabafar sobre sua vida cotidiana e seus problemas no diário, pois era uma forma de expressar tudo o que pensava e sentia. Ela resolveu escrever um diário para relatar sua experiência, após saber que o governo holandês, que havia se refugiado na Inglaterra, tinha interesse em recolher os diários e relatos dos judeus que viviam na Holanda. Após pouco mais de dois anos, em 4 de agosto de 1944, o anexo secreto foi invadido pela polícia alemã, e todos os oito ocupantes foram presos e enviados a campos de concentração. E a pergunta que parou no ar por muitas décadas foi Como os nazistas descobriram o esconderijo da família Frank? Bem, recentemente, após anos de investigação, o maior suspeito de ter revelado o esconderijo, não apenas o dos Frank, mas de muitas outras famílias judias, é Arnold van den Berg, um advogado judeu holandês que supostamente ajudava famílias judias a escapar dos nazistas. Não teceremos julgamentos sobre a conduta de van den Berg aqui, uma vez que ele teria feito isso para salvar sua própria família da morte certa em um momento conturbado da nossa história. Infelizmente, Ann e sua irmã contraíram febre tifoide em um campo de concentração chamado Belgen-Belsen, que estava infestado por epidemias e doenças, e morreram precocemente. Ann tinha apenas 15 anos de idade. Seu pai, Otto, foi o único membro sobrevivente da família, e foi através dele que o mundo tomou conhecimento da existência do diário de Ann Frank. Ann era uma garota com sonhos e objetivos, queria ser jornalista e defendia que o indivíduo deveria mudar a si mesmo para viver num mundo melhor e dar fim às guerras. Ann acreditava no fim da crueldade humana e tinha esperanças em relação ao futuro. Mesmo vivendo num dos piores momentos da história. Hoje, a casa onde habitou Ann Frank se tornou um museu, sendo um dos locais mais visitados da Holanda. Ann se eternizou na história e nas mentes das pessoas, por ter revelado tudo o que pensava e sentia de forma tão clara e profunda durante a perseguição nazista aos judeus. A história de Ann com certeza não foi um caso isolado, mas a real e trágica situação da vida de milhões de pessoas na Europa, sobretudo dos judeus. É importante lembrar que o século XX foi dominado por pensamentos e doutrinas coletivistas e estatistas, tendo como consequência os massacres e genocídios em vários países do mundo, como, por exemplo, o genocídio do povo armênio pelos turcos, do povo ucraniano por Stalin, o genocídio em Cambódia perpetrado por Pol Pot e também as fomes e assassinatos em massa na China comunista de Mao Zedong, além de outros. Todos criados por ditadores que ofereceram ao povo um ideal de sociedade perfeita, mas que, para isso, exigiam mais poder ao Estado sobre o indivíduo, sempre desrespeitando as liberdades individuais. A história de Ann nos traz duas importantes lições. Primeiro, que não se deve cumprir leis injustas. Basta lembrar que as pessoas que prenderam Ann e sua família e os deportaram para Campos da Morte estavam apenas cumprindo as leis da época e as pessoas que a protegeram estavam desobedecendo as leis do governo alemão. E, finalmente, que não se deve confiar em políticos que prometem uma utopia de justiça social, bem-estar, felicidade ou igualdade, em detrimento dos direitos individuais e da liberdade humana. Pois, quando as pessoas renunciam à liberdade por algum outro ideal ou promessa que seja, elas costumam ficar sem os dois. Até o próximo vídeo!